Olá galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou aqui na Marisa, dentro do Campina Shop, para gravar o especial do Dia das Mães para vocês. Se você gosta de vídeos assim, eu já peço para você aqui se inscrever abaixo, ativando o sininho para não perder vídeos maravilhosos assim como este. Sem mais delongas, bora ver as opções de presentes que encontrei aqui na Marisa. Música 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 Música